Boa noite, povo, que é o seu bebê Mais outra vez, a presidência meio vai andar Eu vou cantar, com muita alegria Vou apresentar essa vai honrar da Maria Boa noite, povo, que é o seu bebê Mais outra vez, a presidência meio vai andar Eu vou cantar, com muita alegria Eu vou apresentar essa vai honrar da Maria Legenda Adriana Zanotto